Eu, Wagner, como jogador do Goiás, deixo um recado aqui para a torcida Esmeraldina, que pode confiar nessa equipe aqui, que pode ter certeza que dentro de campo nós vamos dar o nosso máximo aí. Com certeza vai ser um time de guerreiro e para isso a gente precisa da colaboração de cada um de vocês aí, que vá ao estádio, nos apoie do primeiro ao último minuto, que pode ter certeza que lá dentro nós vamos dar o nosso melhor.